e faz presente a semana passando mais o vídeo galera tá difícil difícil mas vai dar certo fazer no vídeo de hoje eu queria tentar mudar as flores do nosso copiário mas não sei se vou conseguir mano aqui falta cinco dias a gente jogou demais e vinição e não decidiu não passa não rapaziada agora não sei se é porque eu tô perto da casa aqui ele foi nada mano galera não sei se eu vou conseguir terminar esse vídeo que não não sei se eu vou sair não mas olha aqui como é que aqui o nosso a piada já tem abelha aqui ó vai estar em seis dias que tá vazia tem outro aqui e outro aqui tá vazia também eu queria mudar esse foi aqui agora eu joguei um episódio e eu fui sozinho lá onde eu vim são foi aquela vez que eu acho que é pra cá que eu e peguei peguei todas as flores que tem lá rapaziada que essas flores então aí ó mano tem umas flores que eu acho muito da hora vou até botar pra vocês vim eu queria substituir lá daqui vamos lá vou tirar aqui e colocar essas outras essas aqui são da hora hein olha aqui da hora olha que da hora isso aqui velho você é brabo hein galera gostei e aí ó o que vocês acharam lá mano top né boa eu vou gravar só esse começo mesmo que eu não tô aguentando gravar não e depois eu gravei com vocês beleza perdoe perdoa três dias depois Vai morrer as abelhas tudo, menino Deixa eu vir pra cá, deixa eu vir pra cá E fala aí sobre o evento, Marcinho e Marques aqui Começando mais um vídeo, galera, de Juntar as Histórias Tô me esforçando aqui pra trazer esse vídeo pra vocês, né, galera Eu tô meio ruim da garganta ainda Não tô com minha voz normal Tentei gravar um vídeo pra vocês, mano, mas não consegui Vocês viram aí no começo do vídeo, não consegui gravar Mas agora eu acho que dá pra gravar esse episódiozinho pra vocês E no episódio de hoje, a gente vai fazer os lampião pra nossa casa, galera Finalmente vamos ter lampião, mano Chega de botar tocha e a tocha fica... a tocha perde, né, mano Você botar ela na parede e passar muito tempo, ela vira carvão E daí a gente perde a tocha, né, mano Eu comecei a gravar aqui, galera, porque lá em casa tá uma chuva medonha, mano E não dá pra gravar com a zoada da peste que tem lá Mas vamos lá Bom, no último episódio eu tentei mostrar pra vocês aqui o nosso apiário Eu nem sei o que é que eu ia fazer Ah, eu acho que foi trocar essas flores aqui Botar as flores novas e tal Ó, essas como é aqui que tá amarelinha Essas que tá amarelinha aqui, galera, já tá pronto de colher, ó Tá no ponto de colher Essas aqui não tá E nem essa aqui também não Só esses dois aqui que tá no ponto de colher Mas eu não vou colher elas agora, não Porque eu vou fazer o seguinte Eu vou aqui em casa, bafo E eu vou também fazer uma cama melhor Porque essa cama aqui, mano, tá me dando uma dor na coluna, galera E eu acho que essa voz minha assim Que eu tô com a voz melhor Eu acho que foi porque eu dormi empenado aqui nessa cama, mano Meio de... Essas camas tem umas pedras de baixo aí Dói na coluna Galera, olha isso aqui que eu aprendi, mano Eu vi no site do criador do Vintage Stories Isso aqui, ó O cara clica aqui no... Por exemplo Ele clica aqui no baú pra ver alguma coisa, né Aí aqui com a seta Posso clicar nesse também, ó E posso clicar nesse aqui também E abre os três, ó E daí eu posso organizar os itens aqui Tipo assim Em vez de abrir um baú Olhar o que que tem Abrir o outro Olhar o que que tem Pra ver se tem o mesmo item do outro Pra poder pegar o item E organizar todos os itens iguais Num baú Eu consigo abrir todos os três baús E daí organizar todos os itens De acordo com o que eu quero, mano Ó Inclusive dá pra mim Fazer isso aqui, ó Deixar bem organizadozinho Tarará, ó O que tiver num eu jogo pro outro Que já tá repetido, né, mano Ó Tá vendo aí, ó Vai liberando muito espaço, galera Isso aqui é bom demais, velho Bom demais mesmo da conta Ó Top, né, galera Vamos bater um feno Tudo que for de coisa Eu boto nesse E Aqui também nesse baú, ó Posso ver Tudo aí que tá repetido, galera E jogar de um pro outro, mano Isso aqui é legal demais, velho Eu gostei demais, e Deixa eu ver se eu consigo jogar os itens pra lá Consigo, né, ó Deixa eu ver se eu consigo, mano, ó O que for repetido Vai pro meu inventário E o que tiver cheio Vai pra lá, ó Tá vendo aí? Que top, mano Isso aqui é legal, hein Bom, galera Mas vamos lá, mano Primeiramente Eu vou fazer a minha camazinha, né, mano Deixa eu botar aqui Cama Vixe Não é essa cama aí, não, mano Eu quero essa cama aqui, ó Ah Eu preciso de um tapetinho de linho, velho Também Então Vamos fazer esse tapetinho de linho Que eu acho que é assim que faz Se eu não tô enganado Não Ih, eu acho que eu já sei como é Pera aí H Tapetinho Tá aqui, ó É quatro linhos Vixe, ferrou Vou lascar meu linho todo O que eu tinha de linho, filho Já vai pro Belaléu Um, dois, três, quatro Mas eu preciso da cama, né, galera Eu vou precisar da cama Com toda certeza absoluta E vou precisar de grama também Bora lá, pegar gramite Sim, o motivo do vídeo é o lampião, viu, galera Não vamos sair do... 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 do vídeo, não Vamos fazer o lampiãozinho Sim, galera Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, mano Nem mostrei É isso aqui, galera, ó Tá vendo essa estradinha que eu tô fazendo aqui? Você sabia, mano Que essa estrada aqui, galera Faz o cara correr mais rápido, mano Ó Tô correndo normal, né, ó Ó Eu vou chegar na estrada, ó Ó Ó Olha a ligeireza Olha a ligeireza Olha a ligeireza Quer ver eu sair fora da estrada, ó Ó Ficou devagar, tá vendo? Legal, né? Sabia disso aí não, mano Por isso que eu tô colocando estrada agora em tudo, galera Tá dando trabalho Consome muito... Ele pega muito material Mas... Tá ficando legal, viu, velho Tu é doido Só em correr ligeiro aqui Quando o Vinicius voltar pra gravar mais eu Ele vai ver O mapa vai tá completamente diferente, velho Vai ficar legal demais isso aqui Eu só consigo fazer aqui Consegui E agora eu preciso de taba Bora lá Olha a ligeireza, velho Olha a ligeireza isso aqui, galera Meu Deus Isso é quebrou mais Pra não ter feito isso aqui antes Como é que tem taba? Aqui tem taba É taba embaixo Feno no meio E o tapetinho em cima Ou será que não? Ou é dois feno Que eu esqueci Quer ver aqui? Cama É dois taba É dois taba, galera Tá aí, ó Duas taba Três feno E o tapetinho em cima E temos a nossa cama Depois eu faço um pavinho Que eu não tenho linho, não Então eu vou tirar essa cama daqui, ó E botar uma braba Véi, que da hora Nessa cama aqui agora Eu posso dormir oito horas, galera Nessa cama aqui Nessa aqui eu durmo sete Nessa aqui eu durmo oito vírgula cinco Quase duas horas a mais E é muito bonitinha, né, velho? Essa caminha É doido Chegando aqui eu guardo isso aqui Pronto Agora Vamos fazer o nosso lampião Eu tinha mel por aqui Se eu não tô enganado A gente tinha mel, galera Aqui, ó Três favos de mel Três favos de mel E o que é que eu preciso? De um balde Aqui, ó Agora eu espremo o mel aqui dentro Um Dois Três, ó Até mel aí Eu tenho Agora eu tô com três favos de mel, galera Quer dizer, cera de abelha, né? Com essa cera aqui Eu vou fazer agora a velha A velha, ó A vela Tá aí, ó Fiz a vela E agora com a vela Eu faço o nosso querido Lampião Quer dizer, falta dois quartos transparentes E uma chapa de bronze Então nós vamos precisar de Uma barra de bronze Vou botar aqui no foigo Cadê o caivone? Caivone Onde é que eu deixei o caivone? Aqui Vou pegar um caivone Vou botar ele aqui, ó Pá E eu preciso também, sabe de quê? Era de quê mesmo que eu precisava, mano? Deixa eu ver aqui Sim, quartos transparentes Eu tenho quartos transparentes? Tem aqui, ó Quartos transparentes Dois Pronto Tamo com quase tudo Falta só a chapa de bronze Vou tacar fogo aqui, ó Galera, já deixa aquele likezão aí pra nós Se inscreve no canal Ativa o sinão E é isso aí, meu filho Olha, se eu quiser mais mel Eu tenho aí, ó Eu vou pegar mais mel depois E eu vou fazer mais umas colmeiazinhas Pra botar aí Porque eu quero o máximo de abrir possível Ah, e um dos inscritos falou, galera Pra mim fazer o telhadinho aqui, ó Fazer um telhadinho pra essa piada Eu vou fazer, mano Porque senão vai ficar caindo água em cima E o mel fica todo encharcado, né? Aí tem que botar um telhadinho Meio que é uma carninha Carne de peixe primeiro Deixa eu ver se tem mais peixe aqui Terminando Pronto, ó Olha, minha tocha apagou Fiz o que quanto Ah, não É outra Eu chegar mil graus aí Que nós vamos fazer Esse lampione Só um lampião Era pra não ter feito menos dois Deixar um em casa E andar com o outro Tá bom, né, galera É o que dá pra fazer Não vou reclamar, né, mano Olha essa engrenagem aqui Essa engrenagem era pra estar aqui, mano Olha Eu tô com três engrenaginhas, galera Pra trocar Essa aqui é moeda, né, mano Engrenagem é moeda Então eu tenho que... Opa, tá pronto Eu preciso de quê? Da chapa, né Da chapa, bicho Parece que uma barra não vai dar, mano Que vamos botar assim, ó Hum, não vai dar não Sabia que não ia dar Eu não sabia não, mas Eu já tinha lembrado, mano Que era duas barras, mas eu tava na dúvida Agora não sei se vai dar tempo Eu esquentar essa barra aqui Vai dar 900 graus Eu acho que dá Olha aí, ó Essas galinhas, galera Eu tô achando que eu tenho que sair de pé Pra poder chocar os ovos ali, mano Cinco dias Não sai disso, mano Já tá com bem seis episódios ou é mais E não sai de cinco dias Essa vela bota no chão, será, galera? Vai que eu perdi a vela? Deixa eu ver Ó, bota Mas também não pega mais Pega Ufa, que medo, mano Tá chovendo ainda? Prontinho, galera Tá pronto Nossa chapa tá pronta Chapa de bronze Descriar ela aqui Aí, ó Chapa de bronze Dois quartos Pera aí Uma vela E temos O nosso Lampião Tandandandã Véi, isso aqui É muito legal Ó Temos o Lampião, meu querido Agora dá pra andar no meio do mato de noite Meu filho Cacentatou Tu é doido O bisclareio Ó, aí Ficou de dia Véi Isso aqui é o Lampião Que empresta Meu amigo Isso aqui é bom demais Ó Dá pra botar ele na parede Se eu quiser Onde eu quiser Dá pra botar no teto Isso aqui é mil maravilhas Dá pra botar no chão O Lampião é multifuncional, né, galera? Ah, mano, ó Parece que é de bambuia mais fofo Gostei do Lampião Vamos testar aqui no meio Na mata Aqui no buraco Onde eu tô minerando Minerando não Pegando pedra Ó O bicho é forte Ó Tu é doido, mano Ó Ó Tá aqui que clareio, né? Vamos ver a tocha Ó A tocha Lampião Tocha Lampião É forte o bicho Gostei Então tamo com o Lampião Dá pra botar na outra mão E a tocha nessa Ué A tocha ele bota pra frente Aí, ó Vou testar a velocidade A velocidade A velocidade A velocidade Ó Viu? Nhiêêê Nhiêêê Chega deita Agora que eu Lampião Meu filho Deixa eu ver Bom, galera Esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Se inscreve no canal Ativa o sinão E é nóis Tchau e obrigado Tchau e pronto Tchau e pronto Tchau e pronto